Olá, belas! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui a convite da Photofire para mostrar como editar fotos facilmente com efeito profissional. Esse programa você pode utilizar tanto no seu computador quanto no seu notebook. É super fácil de usar e tem várias funções incríveis. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Após instalar o Photofire, é só abrir o programa e tem três opções de edição. Vou mostrar uma de cada vez, porque as três são super interessantes e cada uma tem uma função. Vou começar pelo editor de foto. Aqui no editor eu seleciono uma imagem para editar. Você pode clicar em abrir e selecionar uma imagem do seu computador. São mais de 100 filtros na biblioteca de efeitos e tem diversas categorias e um efeito melhor do que o outro. Aqui também tem as ferramentas para ajustar as cores, a claridade da foto e o contraste para deixar um pouco mais escuro ou mais claro, dependendo da sua foto. Também tem as molduras. São mais de 80 modelos para enquadrar as fotos e são diversos temas para você escolher o seu preferido. O programa também tem a opção de ver o antes e depois dos efeitos. Assim, você pode acompanhar a mudança enquanto faz as alterações. Se você quiser, também tem mais de 40 efeitos de sobreposição para deixar as suas fotos mais criativas e a ferramenta de texto, onde você pode escrever com vários estilos de fontes e cores. Música 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 Após terminar a edição da sua foto, é só clicar em salvar, clicando aqui neste ícone e selecionar a pasta onde você quer salvar a sua foto. Música Escolhemos a qualidade e clicamos em guardar. Agora eu vou mostrar como remover o fundo da imagem com essa ferramenta que é super prática de usar. Música Escolha uma imagem que você quer remover o fundo. Música Depois de escolher a imagem, seleciono este pincel vermelho e vou riscando em volta da foto, selecionando todo o fundo que eu quero remover. Música Como se fosse mágica, o programa remove o fundo instantaneamente. Se você remover alguma parte que você quer deixar, você pode utilizar o pincel verde e fazer o processo invertido. Você vai pintando o que você quer manter na foto. Vou fazer um retoque aqui no meu shorts que cortou um pouquinho. Música Música E também vou remover os galhos das árvores. Música Agora com o fundo todo removido, já posso escolher a imagem de fundo. O programa dá várias opções de fundos, mas você pode carregar o fundo que você preferir. Música E pronto, é só clicar em salvar. Música Vamos ver agora como remover os objetos da foto. Música Após escolher a foto, já podemos iniciar a edição. Música Aqui nesta barra da lateral, tem as opções de recorte para remover os objetos e também para duplicar. Vou começar duplicando alguns objetos da foto com esta ferramenta. Eu seleciono esta bolinha e escolho o tamanho que eu quero copiar. Clico sobre o que eu quero copiar e depois vou clicando do lado para fazer a cópia. Assim eu posso repetir várias vezes e duplicar o que eu quiser na foto. Mas a ferramenta mais legal que tem aqui é esta ferramenta de apagar os objetos. Basta você selecionar aqui e ir clicando sobre o que você quer remover. Tudo que estiver em vermelho irá sair da foto. É muito fácil. Música Após terminar a sua edição, agora é só salvar também. Música E essas foram algumas dicas de como utilizar o Photofire. Faça o download entrando no link que está na descrição do vídeo. E experimente esta ótima ferramenta de edição e arrasa nas suas fotos. Muito obrigada pela sua companhia e um super beijo. Música